Os Vianas sempre demonstrou em público o amor que sentia por Paulinha Abelha. A seguir, vários momentos carinhosos do casal e fãs vão à loucura. Confira! E a seguir, o último beijo de Marlos em Paulinha. O momento foi registrado no velório da cantora. Marlos aproxima do caixão e beija Paulinha na testa. A triste despedida foi de partir o coração. Confira! Hoje dia 23 de agosto, faz seis meses que Paulinha Abelha partiu, Marlos Viana vem sofrendo muito com a triste perda. E vem homenageando a cantora em todos os shows. Neste final de semana, no show no Rio de Janeiro, ele fez um triste desabafo. Confira o momento emocionante. Agora a gente vai fazer uma música que fala muito sobre o nosso forró, fala muito sobre o amor que a pessoa pode produzir para outra pessoa. No ano de 2003, eu conheci uma pessoa que mudou a minha vida completamente. Uma pessoa especial que me ensinou demais a como ser um artista, principalmente como tratar um fã. Essa pessoa deixou um legado lindo aqui, principalmente para quem conheceu. Naquele hospital, há cinco meses atrás, eu fiz uma promessa que, ela saindo com vida ou não, eu cantaria essa música, todos os shows da minha vida, até que eu parasse de cantar um dia. Ela está lá, eu estou aqui, mas o que me conforta é ter a certeza de que um dia todos nós iremos nos encontrar e o dia que eu encontrá-la em outro plano, iremos cantar umas músicas bem legais que a gente gravou junto. Mas enquanto isso não acontece, eu vou aqui trilhando minha vida e fazendo essa homenagem, essa cinzela homenagem para ela. Paulinha para vocês! Simbora! 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 Não há quem te ame tanto, envolvido em seus encantos, não há jeito de não ter. Não há quem te ame tanto, envolvido em seus encantos, não há jeito de não ter. Jamestou em você. Já se transformou. Porque passou talvez. Tá fácil, dá só cantar o nome dela. Ela pode ouvir. Te amo, amor. E disse o que é que eu faço? Por que se cansou? Todas as vezes que ela vinha aqui pro show Dançava no palco com ela, né? O Baby Doll e tal Muito bom, Brenda Mas é bom que a gente tem lembranças muito boas dela Vamos nessa Quai, seu app de vídeos curtos